Marca dos Pagote Goste Olha o canela, ele tá passando Uma labarina de fogo que vai queimando Olha o canela, deixa ele passar Vai passando com o manto branco do Senhor Jeová Eu grito, eu danço Tudo na presença do varão de branco Eu grito, eu danço Tudo na presença do varão de branco Olha o canela vai, canela vai Olha o Canela, ele tá passando Uma labareda de fogo que vai queimando Olha o Canela, deixa ele passar Vai passando com o mato branco do Senhor Jeová Olha o Canela, ele tá passando Uma labareda de fogo que vai queimando Olha o Canela, deixa ele passar Vai passando com o mato branco do Senhor Jeová Eu grito, eu danço Tudo na presença do varão de branco Eu grito, eu danço E tudo na presença do varão de branco Ô, Luizinho! Aí o Canela vai, Canela vai Aí o Canela vem, Canela vem Aí o Canela vem, Canela vem Mais uma vez Isso é Marcados Fazendo aquele corinho diferente Diferente Marcados, pagode gostão Olha o Canela